Será que é possível ganhar dinheiro ou viver de freela exclusivamente usando o Canva como ferramenta? Se é a primeira vez que você está por aqui, seja bem-vindo ao Ser Freela. Meu nome é Sebastião Baltazar e neste canal eu te dou dicas, informações e compartilho o dia a dia e a vida e os bastidores de quem vive exclusivamente de freelancer. E no vídeo de hoje a gente quer falar um pouco sobre essa ferramenta que eu amo tanto, que é o Canva. Mas antes de eu te falar um pouco mais sobre ele, eu já vou te pedir para se inscrever se você ainda não é inscrito e curtir esse vídeo, se é o tipo de conteúdo que você gostaria que eu trouxesse mais por aqui. Bom, o Canva, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta de design online. Você não precisa fazer download, mas se quiser, você pode fazer download da aplicação para o desktop, para o seu computador e também pode fazer para o seu celular. O Canva tem como propósito principal tornar o design mais acessível e muitas pessoas me perguntam muita coisa sobre ele. Isso acontece porque eu sou um certificado pelo Canva, sou um criativo certificado pelo Canva e como pertencente a este programa que tem pessoas selecionadas. Eu posso falar com bastante propriedade sobre a ferramenta, os benefícios e tudo o que vem por aí. O Canva não é só uma simples ferramenta de fazer posts para as redes sociais, muito embora a maioria das pessoas utilizem ele exclusivamente para isso. Eu já falei sobre o Canva, já falei sobre o potencial e até mesmo tenho um curso sobre ele, que é o curso design no Canva. Inclusive, deixarei o link na descrição aí desse vídeo. Mas o meu papo hoje contigo é se é possível realmente viver ou trabalhar só com o Canva como ferramenta. Será que dá para vender artes no Canva ou vender suas artes para redes sociais sendo feitas exclusivamente no Canva? Ou será que você precisa realmente de outras plataformas? Bom, eu trabalho hoje quase que exclusivamente com o Canva. A maioria das artes que você vai encontrar em todos os meus canais, essa thumbnail que você deve ter visto antes de clicar no vídeo, as artes que estão no topo, as imagens que ficam no meu perfil do feed do Instagram, as imagens que eu faço para os layouts de sites que vai construir, as minhas apresentações para cliente, enfim, eu sou 100% Canva. Às vezes, quando eu preciso de uma coisa muito específica, como por exemplo, um impresso especial, como uma caixa ou alguma coisa do gênero, uma embalagem, aí eu vou ter que delegar isso para alguém que tenha as ferramentas essenciais. Embora eu conheça outras ferramentas e já tenha até trabalhado e utilizado muitas delas, como é o caso da Adobe, por exemplo, o Canva se tornou o meu xadó quase que instantaneamente, no momento em que eu o conheci. Eu confesso que talvez não instantaneamente, porque eu devo ter tido ali um preconceitozinho bem no início, mas foi muito pequeno e assim que eu usei a ferramenta pela primeira vez, eu já simplesmente rompi com esse tipo de preconceito e comecei a utilizá-lo de maneira tão grande que hoje eu não só apenas sou um criativo certificado pelo próprio Canva, como eu também sou um Canva creator, ou seja, alguns dos templates que você utiliza ou que qualquer pessoa que seja usuário no Canva utiliza, pode ser que seja meu. Sim, eu crio templates direto para a plataforma e dentro da própria plataforma, que é o Canva. Aliás, isso é uma das coisas mais legais de eu trabalhar tanto com Canva que eu fui ganhando esses reconhecimentos com o tempo. E é, inclusive, uma das formas de se ganhar dinheiro com Canva, porque alguns desses templates como Canva creator são pagos e eu ganho royalties em cima disso, ou seja, quanto mais pessoas utilizam esses templates, mais eu ganho. E isso é uma forma de ganhar dinheiro com Canva. Sem sombra de dúvida, existem outras maneiras e já respondendo a pergunta principal desse vídeo antes de dizer como fazer, sim, é totalmente possível viver exclusivamente ganhando dinheiro com artes feitas no Canva. Isso se você for trabalhar em áreas específicas. Por exemplo, se você vai trabalhar como social media, você pode criar conteúdos e eventualmente agregar valor ao seu serviço, aprendendo mais sobre design e aplicando isso diretamente no Canva. Uma das possibilidades, além dos milhares de tutoriais que você vai encontrar por aí, é justamente se inscrevendo no curso de Canva que a gente tem por aqui, por exemplo. Outra forma de você trabalhar ganhando dinheiro exclusivamente com Canva é oferecendo apenas o serviço de design das artes. Você pode oferecer o design das artes de redes sociais para clientes e fazê-las todas 100% no Canva. O Canva é muito completo, tem banco de imagem, tem banco de elementos, tem uma série de coisas muito, muito, muito boas e muito completas, mesmo que você não entenda nada de design. Agora eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Dá para você vender sem aprender design? Até dá, mas você vai ficar limitado sempre aos modelos disponíveis no Canva. E muito embora esses modelos já sigam alguns critérios, design eles são muito parecidos e se você apenas vender isso, vai ficar limitado. Vai chegar uma hora que os seus clientes, todos eles, terão feeds muito similares. E isso não é legal nem para você, nem para o mercado e muito menos para o seu cliente, porque não gera diferenciação. Então o ideal é que você aprenda realmente conceitos básicos de design e vai evoluindo conforme você for aprendendo e aplicando esses conceitos dentro da ferramenta. Eu já falei inúmeras vezes em outros conteúdos que o Canva é apenas uma ferramenta. Quem realmente é responsável por entregar valor, por entregar uma arte, por entregar o resultado, é o profissional por trás da ferramenta. Então não interessa qual ferramenta você utilize, desde que você seja comprometido, que você aprenda realmente a utilizá-lo e entregue um produto de qualidade. Uma outra possibilidade de você ganhar, se você já é designer, por exemplo, e quer ganhar uma renda extra a partir do Canva, é usar os conceitos e que você conhece do design, fazendo artes muito mais rápidas, criando templates e vendendo-os em plataformas de marketplace, como acontece com a Etsy, por exemplo, entre outras. Você pode vender, por exemplo, os seus próprios templates na Hello7, que é um marketplace de variados tipos de negócios, e muita gente procura templates para comprar. Você não precisa se limitar a isso. Você também pode, por exemplo, oferecer uma quantidade X de templates para os seus clientes mesmo utilizarem, de maneira que você pode receber uma grana por pensar no layout, no design, e aplicar e vender aquilo ali como um template. Naturalmente, seus clientes vão poder aplicar, e você pode, talvez, estar se perguntando se isso não seria prejudicial. Mas lembre-se, de novo, não é a ferramenta que entrega o resultado. É óbvio que se você só vender dois ou três templates para o seu cliente, uma hora aquilo vai se tornar limitado, e não necessariamente aqueles templates vão entregar o resultado que ele quer ao longo do tempo. Ele vai precisar renovar esse feed, e ele terá algumas opções. Ou delegar isso para você, já que você já vendeu para ele, ou pedir novos templates, então, de toda forma, ele pode voltar para você. Não estou dizendo que todos os clientes farão isso, mas existe essa possibilidade, sem sombra de dúvida. Então, dá sim para você viver trabalhando só com o Canva, mas desde que você tenha os conhecimentos que estão por trás ou antes da ferramenta. É necessário, sim, você ter alguns conhecimentos de design, entender alinhamento, entender espaçamento, entender tipografia, entender um pouco de branding, se possível, mais ainda sobre identidade da marca e identidade visual. Entendendo um pouco disso e se especializando, melhorando, você pode começar vendendo coisas mais simples e depois ir melhorando cada vez mais. O Canva não é uma limitação, desde que você seja um bom profissional. Eu tenho outros vídeos sobre Canvas aqui no canal, e tenho cursos que eu já te falei, você pode saber mais informações sobre o curso clicando no link que está aí na descrição. Mas se você quer ver mais conteúdos, dicas e outras informações sobre o Canva, deixe seus comentários aí embaixo que eu vou ler e responder e pensar em novos conteúdos sobre essa ferramenta que eu adoro tanto. Se você ainda não era inscrito nesse canal, se inscreve agora e não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo, que isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal e principalmente para que esses conteúdos alcancem mais pessoas que precisam dele. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.